Agora, você ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil. Foi. Eu torci por você, sabia? Ah, obrigada. Pra você sair, sacanagem. Gente! Não, mentira. Mas eu te amo, eu te amo. Não, eu torci por você, sim. Mas você tem que gostar pra dar emoção, pra ter emoção. Não, eu achei você maravilhoso. Ah, obrigada. E eu falei isso aí pra Juliette quando ela veio, e falei também pra Rafa Kari. Mãe Kerlin, eu ia falar, mas ela saiu antes que eu pudesse falar. A gente nem viu se ela participou mesmo. Ô, meu Deus, a pobre da Ker. Agora, me fala um pouco sobre você. Você é economista, correto? Você tem uma carreira que rende. Tô tentando fazer render. Mas já ganhou um dinheiro. Já ganhou mais do que o prêmio, por exemplo? Já ganhei, já ganhei. Ah! Vitória do Servo! Quanto, hein, assim, em termos de números? Aí que eu só falar isso, vão pedir dinheiro, né? Não, você fala que não. Vai trabalhar, filha da puta. 100 milhões não foi, né? Mas, assim, uns 3, 4, 5, por aí. Milhões? Foi. Peraí que eu tô puta, gente. Peraí que eu tô puta. Eu já tô nos Estados Unidos agora, né? Hã? Já tô nos... Já tô nos Estados Unidos, né? Até que ela sabe depois a gente nossa conversa. Como é que é? Já tô nos Estados Unidos. Já tô nos Estados Unidos nessa hora, né? Você já tá. Ai! Foi! Mais de nove! Maravilhoso! Agora, me fala um pouco sobre o Gil. Então, é engraçado falar sobre isso, porque muitas pessoas conheceram o Gil da Cachorrada, porque eu tava lá... Não, 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 meu amor! Gilberto Gil! Pelo amor de Deus, querido! Eu tô perguntando sobre a cantor. Ai, maravilhoso! Pra falar sobre você, eu chamo a Gal Costa. Não, brincadeira. Fala um pouquinho sobre você. Quem é Gil? Então... O Gil é um menino muito dedicado, que se entrega, que é emocionado, que vive até demais as emoções, que se perde, que se encontra. Olha, eu nunca tive medo. Não é à toa que tá no GPS, a voz do GPS. Tá vendo? E o povo diz que se perde comigo, viu? É? Diz que eu dou informação errada. Você põe a galera da igreja, você põe bebendo um puteiro. É isso que me disseram. A culpa é minha, né? O povo quer a Cachorrada e joga a culpa em mim. Agora é assim. Você também falou pra perdoar 70 vezes 7. Isso, é importante. Você perdoou a galera que tava no Big Brother? Eu perdoei, minha gente. Olha, o povo me viu. Eu passei dois anos de missão, pregando arrependimento, perdão. Aí chega lá dentro, o povo queria que eu ficasse com ranço. Não! Eu dou bala, eu grito, eu desculhamba. Mas durou um dia. Atira, mas é brincadeira. É o seu jeitinho carinhoso. É, atira não. Eu mordo. Eu mordo. Tá. Quando eu gosto de morder também, eu gosto. Você gosta de morder a galera normal, assim? Fátima Bernardes. É. É. Legal. Eu mordi Fiuk, Arthur, todo mundo. Cara, se você morder o Fiuk, você... É fumante, você sabe, né? Fumante. É nicotina pura. Não fala isso do bichinho, não. Outro dia eu vi um cigarro fumando Fiuk. É, não. Ele é lindo, ele é meu amor. E você acabou criando milhares de bordões no Big Brother Brasil. Sim, sim, sim. E o Zorro Total ficou com inveja, chorou muito. Agora, você é uma pessoa que cria sempre frases muito espirituosas em situações inusitadas? Exato. Sempre que eu tenho uma situação diferente, eu crio alguma coisa. Por exemplo, quando eu estava em Medellín, eu cheguei lá, aí teve uma mina muito esperta. Gente, aí lá todo mundo que me conheceu durante o Summer School de Medellín sabe que o meu bordão é pericolosa. Que isso? A menina estava, eu estava andando em cima de dois boys. Estávamos os quatro. Eu pensei que ela estava o quê? Tentando arrumar um menino para mim. Que eu saiba que um deles era o outro também. Aí ela sentou no meio, dando a minha amiga. A mão dela, eu juro, de verdade, de pericolosa, estava aqui no joelho de um e de outro. Só que nisso... Pai, são quantos joelhos que eu me perdi? Não. Estava ela no meio. Estava você no meio. Uma aqui, outra aqui. E eu na frente. Só de olho nela, que eu não sou besta. Aí, era uma mão aqui, no joelho de um e no joelho do outro. A mão aqui. E na conversa, vai conversar. Vem. Pegou em dois paus e dirigiu. Não. Então, acho que poderia. Aí eu peguei e falei, é amiga. Ela pegou nos dois? Ela fez a parapente? Não chegou a pegar. Falei, é amiga. Tu tá pericolosa. Maravilhoso. Bom, e depois dessa história mais confusa do que trama de novela do SBT, eu queria te dar algumas situações pra você criar bordões em cima. Tá bom. Chegam dois caras numa moto. Tram, tram. Você foi cancelado por deixar seu cacto sem água. Não. A gente se ama. Entre tapas e beijos. Beijos. É o desejo, é sonho, é aventura. O casal que se ama. Entre tapas e beijos. Cantou uma música sertaneja e do nada aglomera pra live. Você, além disso, sabe que você realmente fez muito sucesso. Até o William Bonner falou, eu vou agora sair porque o Brasil tá lascado. O Biden, quando assumiu, falou de Brazos Glacier. Ele falou uma série de coisas. Agora, você também tem uma frase muito célebre que é, eu tô indignado. Isso. Como é que surgiu essa frase? Eu tava indignado. Aí eu falei, tô indignado. Faz sentido, faz sentido. Ele fala coisas com sentido. É, eu falei, porque eu tava indignado naquele dia. Eu cheguei pra pessoa e falo assim, não sei o que, não sei o que. A pessoa diz, não sei o que lá, porra, é foda. É, aí, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que. Ah, falei, será, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, o que. Eu falei, não sei. Tá, ele falou, não. Eu falei, é. Aí eu falei assim, eu? Ela falou que não sei o que, não sei o que lá. O quê, o quê? Eu falei, como? Eu? Eu? Ah, não sei o que. Você fala muito não sei o que. Sim. Sim. Ah, querido. Graças a Deus, me interessou com o pai de Washington. Eu tô entendendo tudo. Eu tô entendendo o que ela falou. Gil Maravilhoso, você disse que você... Eu perguntei, ah, você faz sexo? Você falou, defina sexo. Quer dizer, tem uma coisa aí. Mas você falaria abertamente sobre isso? Eu não ia. Isso é o quadro Checklist de Sexo. Você já chegou no banco querendo colocar na poupança, mas meteram direto no teu cofre? Já. Já. Inclusive foi um dos meus traumas, né? Que deram colocar direto no meu cofre e doeu. E eu sofri. E na poupança não dói? E eu chorei. Que deram na tora, assim, sem nem... Nada. Nenhum tipo de alíquota. Não sei o que é alíquota. Não sei o que é alíquota. Você já foi no banco só pra sentar? Já. Já. Mas não consegui. O banco saiu, se retirou? Foi complicado. É, foi difícil. Porque acho que a cadeira tava dura. E houve, Gil? Ficou nervoso. Ficou... Ficou um pouquinho de medo. Você já aplicou... Você já aplicou dois investimentos de uma só vez nos teus fundos? É assim, na minha vida eu tentei muita coisa de investimentos. Só que eu nunca conseguia fazer. Você tem um perfil mais conservador? Sou mais conservador. Eu tentei, mas não consegui. Mas já tentou com dois tipos de banco de investimentos? Eu já peguei. Dois investimentos. Chegou a ir na agência? Eu cheguei a investir no meu banco. O tamanho do Pix importa? Importa. Porque assim, o Brasil tá lascado, a inflação tá alta, tá muito complicado. Tem que fazer um Pix um pouco maior, né? Muito pequeno, não é pouco propão. E as pessoas que recebem seu Pix acham bom o valor? É, meu valor é alto. Você aplica investimento com retorno pequeno? Não. Depende. Depende. Aí é que é importante você falar. Depende. Depende. Talvez eu investiria se eu tivesse um amor muito forte. Ah, e pode ser um investimento pequeno, mas poxa, eu amo esse banco. É, porque às vezes o amor supera. Você se apaixona, você beija, você abraça, tá ali. O banco carinhoso, o banco lhe dá tudo. Você quer uma avó, né, Gil? Você quer uma avó. Faz tua comida, te dá boas palavras, faz palavras cruzadas e te põe um agasalho. Já aplicou querendo uma transferência e te passaram um cheque? Eu tive medo de passar cheque sem querer. Nunca passou cheque? Não, amém. Às vezes eu passo, porque às vezes eu tô sem moeda, sem troca, eu passo um cheque porque é o mais fácil pra mim. E você costuma abrir o pregão quando o sino toca? Abrir eu abro, não sei se vai entrar o negócio. E você já viu uma aplicação tão grande que mexeu com o produto interno bruto? Eu já vi, mas não mexeu com o meu produto, não. Não? Não deixei, não. Qual o valor dessa aplicação? Era um valor. Isso aí é meu tronco. Mas era um negócio... Mas você tem o endereço? Você tem o contato, não? Não. Você é uma pessoa, em relação ao banco, a sua carteira é ativa? Não, é mais passiva. Você aplica na poupança, você está esperando liquidez? Eu amo a liquidez. Quantas transações você já fez num dia? Eu sozinho? Ah Gil, você me confunde muito. Você sozinho? Não, você sozinho quantas transações? Eu sozinho com meu banco? Ah, já fiz umas seis. Tadinho, você tava... Tadinho. Na época que tava... No BBB você fez transação? Fiz. Que horas? Que o tempo é pervio e não vê? Ah, é que eu fiz... No momento... Certo. No lugar certo. No forró? Boa. Ah, com aquela câmera em cima? Eu vou caçar esse vídeo, sem sacanagem, eu vou caçar esse vídeo. Já chegou cheio de expectativa na aplicação e o ativo teve uma queda repentina? Ai, já. Nervoso. É? Foi. Uma das poucas, poucas, poucas vezes que eu tentei. Depois do Big Brother. Você falou poucas, poucas, poucas e ela vai assistir essa parte. Que bom. Sério? Tentou e a pessoa teve uma queda repentina? Ela ficou nervosa quando viu que eu era eu. Então, eu falei demais. Mateus... Mateus Massafera? Eu vou te ligar hoje, tá? Depois da gravação. Tem alguma coisa no banco que te incomode? E você já teve down no teu Johnny's? Já. Muitas vezes? Poucas ainda. Poucas, 17. E se eu colocar um negócio na sua mão, você faz crescer? Eu faço, rapidinho. É mesmo? Isso é minha habilidade. Você sente saudade de depositar na boca do caixa? É bom. Agora, eu quero saber como você foi na adolescência. Vou fazer um checklist maravilhoso. Você responde sim ou não. Se tiver alguma história, você conta. Tá bom. Você já foi expulso de escola? Não. Já disse que ia pra escola e foi pra outro lugar? Já. Fui pra igreja. Ai, que fofo. Ele mentiu que ia fumar maconha e vai pra igreja. Já foi pego batendo um bolo? Uma vez, teve um menino da igreja que tava lá, né? Ele... Não posso nem falar o nome dele, que não pode. Beijão pro Gilberto. Não. Ah! Outro Gilberto. É Gilberto? Caraca, foi mal. Calma, de novo, de novo. Tem um menino na igreja que eu não posso falar o nome dele. Beijão pro Gilberto. Tem um menino na igreja. Então, assim, o que acontece, né? Ai, ele, a gente tava lá, não sei o que, foi fazer um negocinho, tá, uma brincadeira, tal, não sei o que. Aí ele se encostou sem querer, né? e eu deixei, sem querer. Dormi na casa dele, sem querer. E hoje temos um filho sem querer. Foi subindo, sem querer. E eu coloquei a mão, sem querer. E transou sem querer. Não deu pra transar, mas o que é a mulengue é a mulengue. Você já teve algum sonho erótico e acordou achando que tinha se mijado? Já. Caralho, legal. Você já foi na casa do colega, entupiu o vaso, pegou com a mão e jogou pela janela? Eu já fiz isso. Eu já tive que assumir um cocô, que não era meu. Paguei aquele IPTU e hoje em dia ele mora comigo. Tomou um pé na bunda já? Já. E pau na bunda, tá caralho? E você já fez um cocô no mar? Foi sair o cocô, veio te seguindo até a areia? No mar eu nunca caguei, não. Mas no mato já caguei. Já caguei no mato também. Foi difícil aquele dia. O acupamento da igreja. Não, pior que eu tava cagando. Não tô nem aumentando, eu tava cagando, do nada. Eu comecei a ouvir sonhos de cavalo. Aí eu fiquei com tanto medo que eu subi na árvore pra ninguém me ver cagando. E caguei de cima da árvore. Só que daqui a pouco eu ouvi como se fossem vozes de pessoas vindo. E eu falei, lascou, vão ver aqui em cima meu furica aberto. Não, mas assim, não era ninguém. Eu olhei todo mundo no acampamento, não tava faltando ninguém. O cavalo não existia? Não existia. E você não usou drogas? Oi? Você tava cagando e chegou um cavalo. Subiu numa árvore e prendeu o cocô. O cavalo não existia. Eu ouvi o som do cavalo. Aí eu peguei e subi na árvore. Mas o som do cavalo era assim? Não era o cocô caindo embaixo, gente? Me conta como é que foi a sua vida na igreja. Você cantava num coral. Cantei num coral. Ah, mas não, é? É... Ih... Me canta uma canção. Como assim? Cantar agora? Cantar? Como assim, é maravilhoso? Como assim, sexo? Como assim, canção? Conta uma canção com as querdes. Se dá vidas vagas pro celoso... É hit? É de quem? Não, vou outra. Não, vou a música, vou a música. Não precisa ser seno, não, tá, gente? Você pode voltar a 2024 que a gente recebe normal pra terminar essa letra. Você é mórmon, né? Sou. Ainda é? Não excomungaram, não. Graças ao Senhor. Não sei como ainda. Mas eu acredito, eu tenho um testemunho muito forte da igreja, do livro de mórmon. Eu acredito em todos os princípios e doutrinas. Só que... Como é que é bater o seis da manhã pra converter? Pra acordar as pessoas que hoje é papel de Ana Maria? A gente sai de casa a partir das nove. Ah, tá. Ah, já respeito o de jejum. É. E fora, você acordou? Ah, quer dizer, sem Deus! Calma, querido, não comi nem meu pão. Como é que é? Eu cheguei na tua casa. Oi, a gente tem campainha já, tá, senhora? Tindom! Peraí, eu cheguei aqui. Oi. Quem é? Tudo, meu nome é Helder Nogueira. Eu sou um representante do Salvador Jesus Cristo. E nós temos algo muito especial pra lhe dizer. A senhora tá feliz? São nove e meia, eu fui dormir cinco e meia da manhã, eu tô divorciada, minha filha acabou de dizer que ela foi reprovada e meu filho acabou de dizer que nem meu filho é. Mas fala. Nossa, que coisa boa, porque... E estamos aqui pra lhe fazer sorrir, pra deixar o seu dia um pouquinho mais feliz. Por quê? Tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama? Tem, meu amor. Tem dinheiro pra pagar uma conta de luz que me encortaram semana passada. Mas quem lhe dá o dinheiro? O governo? É, não é Deus. Não, é a pensão do meu ex-marido, filha da puta, que me traiu como 10. 5, 7, 7, 9, 9. Mas essa pensão que ele tá lhe dando foi um trabalho que Deus deu ele pra poder pagar a pensão pra senhora. Não, ele é funcionário público. Então, Deus que criou o funcionamento público pra poder fazer o que... Então, Deus criou a demissão dele também. E Deus criou essa mãe de com que ele me traiu. Não, Deus tá fazendo ele entender que os atos deles têm consequência. A senhora não gostou quando ele foi demitido? Quando ele foi demitido? Gostou? Sim, a verdade é que sim. Então, olha aí. Muito obrigada, amor. Muito obrigada. E agora, forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem nos casais que estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virgínia. Zé Felipe, com certeza você. Você é chato de ciúme, Zé. Eu não posso nem olhar pro lado que você já começa, meu irmão. Eu o quê? Deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixo você sair de casa. Você que não quer sair de casa. Eu brinco com você pra gente sair. O quê? É, eu falo pra gente viajar. Você tá namorando outro, então. Você tá namorando outro. Eu tô namorando outro? Quem, meu filho? Ah, pelo amor de Deus, Zé. Ciumento. Tá doido, pai. A brinca foi um pouco real, né? Brigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza tanto. E agora, discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Peraí, desculpa. Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? É bom pra não chorar. Segura a mão, segura a mão. Você fez como se fosse um cavalo, né? E agora fazer um drink da coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que tava usada? Jogou um cinto palco, eu cheirei. Qual que eu caí pra trás? Mas é... Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com um bom pitudo, né? Com um casamento bem tradicional. Oi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou... Eu sou mais... Mas... Eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né, Tatá? Eu tô aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Online? E você não falou que era tradicional? O tradicional foi online. Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, o Zé Felipe, ele é... Mano, ele só... Por ele só ficar em casa. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai estar outra pessoa, vai dar... Zé, a gente vai começar outra entrevista. Ele tá aqui normal, vivendo a vida. Eu gostei. O que você mais gosta na sua vida com o Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Amo que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E Zé Felipe, a mesma pergunta, se é que você lembra. Não, a Virgínia... A Virgínia também é muito parceira. Não vai responder... É, é, é... A Virgínia também me... Me ajuda muito, porque eu sou meio acomodadão desse jeito aqui que você tá vendo, sabe? E ela me puxa. Então isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo 11. Eu fico mais... Ah, cara, muito herdeiro mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? Então, que ele me deu 500 mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, 500. Ah, falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu 500 mil porque o Zé Felipe era gay. E o nosso filho foi em seminação artificial porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei chamar de gay, claro que não, mas só que eu falei, vai, esse cara não vai tirar meu mérito, não. Foi... Conquistou ela mesmo, não foi? Fui eu mesmo. Falei, não, amigo, calma. Você já era fã do Leonardo? A mãe dela. Minha mãe é... E Leonardo tem cara também de sentar pro lado da casa, não tem coisa? Lá no nosso casamento tradicional, ele foi de regata. Aí é mal vestido aí, né? Não, quer dizer... Bom, eu agora vou fazer então, pra saber mais sobre a atividade de vocês, aqueles quadros que tem em todos os lugares, mas somos um pouquinho mais escrutos. Esse é o quadro Quem é Quem? O quadro é simples, é normal. A gente roubou de outra pessoa. Então, eu vou fazer perguntas... A senhora, a palma já acabou, já tem muito tempo. Ela continua. Eu vou fazer perguntas, vocês fechem seus olhos e vocês apontem, se for pra você, pra mim, isso. Quem fica mais tenso quando chega notificação? De quê? Da justiça que não é, né? Da, 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 da... Quem geme mais alto? Quem besunta tanto o azulejo que parece uma pintura de Romero Brito? O que é besunta? As pessoas falam o que é Romero Brito. Quem acha que a relação vai durar mais dois anos apenas? Quem tem o pau maior? Quem fica mais no Max Vídeos? Quem é mais filho do Leonardo? Quem é Marcuzão? Quem é o quê? Marcuzão. O que é isso? Isso... Eu sei dizer que eu vou ter que citar nome de ator. Não vai dar. Aqui não vai dar pra mim. Quem chega ao orgasmo mais rápido? Isso é Felipe. Fazendo a linha. Quem não queria estar aqui? Tem razão. Você é bem fofoqueiro, né? Eu gosto. Eu vou tentar descobrir aqui umas fofocas pra ver se dá. Pra ver se tem, se você solta, se você cai nessa. Nossa, ele cai. Qual o maior barraco que você já viu? Não precisa citar nomes, não. Barraco? Você me ajuda bastante. Barraco que você já viu. Nossa, foi um lá em Salvador. É traição? Pelo jeito que a mulher tava lá. Eu acho que era, viu? Que ela tava meio agressiva. Mas assim fala. Não, não vou falar não. Ah, eu te imploro só o nome. Só quem afirma de alguém aqui na TV aberta? É uma mulher grandona. Hortência? Ok. E quem usa mais autotune? Rosa, velho. Quem usa mais... De cantor? Ah, mas de pediatra não sei o que precisaria. Não, tem vários. Eu acho que todos, né? Usa. E tem artista, por exemplo, que não pode se cruzar dessas duplas? Que não se suporta, mas tem que fazer a linha? Um que não... Dupla que não se suporta. Tem dupla estratégia que não se suporta? Tem. Ah, querido. E não se suporta, é? Tem. E tem que estar lá junto. Não, esse fica... O sertanejo não é aquela coisa. Ah, amigo, eu sou uma musa. Não tem isso. Até alguns são brigados. Tem uns brigados. Tem uns que não... O que você quer meu? Você quer minha vida? Você é o quê? Você me fala o nome desse. Pelo amor de Deus. Pai, tem uns que é brigada. Esse mesmo aí. Minha mulher do outro aí. Esse é elez. Não... Ah, eu sei quem é. E, querida, eu vomito aqui um frango. Um frango. Eu não tenho mais de 15 anos que eu guardei. Da quinta série, eu vou poder vomitar agora. Você me contar quem é. Aqui também tem muito estende de briga? Não, aqui não tem amizade. Bom, eu quero saber mais sobre essas fofocas no Zé Fifi News. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Zé Fifi News, o seu jornal de fofoca das celebridades. Cadê a minha parte? E na edição de hoje temos novo clareamento dental de Gustavo Lima. Diminui a conta de luz em Goiânia. Agora, a cada sorriso do cantor, um bairro da capital iluminado por mais uma semana consecutiva. Após a harmonização facial, o queixo de Eduardo Costa passa a ser utilizado como nova pista de pouso do aeroporto de Goiânia. A expectativa é que até semana que vem o queixo receba voos internacionais. Tiago Silva faz cirurgia para aumento de pênis. E declara, posso abandonar o microscópio e passar a usar apenas uma lupa. Luan Santana faz suposta rinoplastia, mas Web dispara. De que adianta resolver o nariz se ainda está com esse coque? E por último, depois de um tempo sumido, Tiago York decide, enfim, que vai passar mais um tempo sumido. E termina, sim, mais uma edição do Zé Fifi News. Fiquem agora com uma aglomeração alheia de famosos. Vocês têm medo de serem cancelados, por exemplo? Eu tenho. Eu tenho, não. O Zé Filipe não está nem aí. Ninguém é perfeito, não, velho. Fale por você. E vocês acham que a internet vai colapsar a sociedade? Desculpa essa pergunta, era para o sociólogo Rosenberg Cantagalo. Nossa. Agora, vocês engajam muito, vocês fazem muitas publicidades, vocês criam uma filha maravilhosa e ganham milhões sem perder a publicidade. Agora eu quero ver como é que vocês fazem isso ao vivo, nessas Olimpíadas do casal, é o Zé Vergidas. É o seguinte. Vou fazer perguntas a vocês constrangedoras e perguntas fáceis. Se vocês acertarem as perguntas fáceis, não precisam responder as constrangedoras. Se não, precisam responder, é uma regra nossa, e não sairão daqui até que a nossa vontade seja aceita. Então, primeiro, é simples, vou começar com a Virgínia. Simples, você vai responder para mim. Qual ex-namorado beija melhor ou vai ter que acertar qual o nome de uma tia sua? Nélcia. Nélcia. É simples, é um quadro simples. Vamos fazer o mesmo agora com o Zé Filipe. Você vai ter que responder que apelido Virgínia dá para o seu Fifi ou qual a maior ilha fluvial do mundo. Nossa. Eu não tenho apelido, não, meu... É o trem, né, que você está falando? Turbana. 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 Melhor do que responder ilha, porque a gente não estudou para ir. E agora vamos de novo com a Virgínia. Nessa mesma metodologia. Qual o valor mais alto que já veio de uma fatura do seu cartão de crédito ou qual a cor preferida? Qual a sua cor preferida? Preto. Preto. E é simples. Vamos agora para o Zé Filipe. Vamos. Com as mãos, mostre o tamanho do seu trem. Ou qual a capital da Turquia. Ele é muito grandão, ele é grosso. Zé Filipe! É assim, ó. É o palhacinho marquês que tem impressão por exemplo. Ele não é muito grandão, mas é grosso que sua porra. Mas dependendo do ângulo, funciona. Funciona, malato certo, ótimo. Maravilhoso. Viu, Rafa? Viu como é que a pessoa fala normal? E você pode conviver tranquilamente com isso? Rafa chora. Já postaram nude sem querer e apagaram assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi. Mas aí eu fui e já liguei no modo avião já. E aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um para o outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco. Aí eu tremei. Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Aí eu arranquei. Já foram gravar um stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto. Zé Felipe anda assim cueca. Ele fica de bermuda. Aí ele vai lá. Ele levanta. Ele tem que apagar porque aparece o pau dele. E aí tem que apagar saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um fino não, Zé Felipe. Vaza, print dele com o pau arcana, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né? É dentro de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega o moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vim, dê uma olhada. Legal, legal. Ali é uma quinta-feira. Tá, Di, eu tava em São Paulo. Eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não. Zé Felipe. Não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago e Orque, eu sempre comparo. Porra, não sei o quê, eu vou lá. Vocês já roubaram a cinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio tava de pé. Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Aí... Mandou um direct e eu respondi. Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ele é maravilhoso. Mas, assim, dois dias você pediu? E aí, ele virou e falou, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz. E ele já terminou. Acabou, chega! E foi rápido mesmo. Foi... Mas você tava apaixonado já? Não. Eu falei, gente, ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei, deu certo. Eu falei assim, ah, vou perder tempo, não. Vamos embora namorar. E ela foi doida também junto comigo e tamo aí, né? É. E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina. Depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid. Valadares. Aí a gente pegou e foi pra São Paulo se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais sabem... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar. Mas aqui é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei. Zé Felipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E põe mais uma e eu que me virei. E aí depois que vai pra casa chorando. Ah, mas tem que ser diferente, meu. Agora, falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer, comer, comer. Beber muito, né? Beber muito. Escutar música e beber. É... Beber e escutar música. Vocês me avisem. Escutar música e beber no bar. Escutar música e comer. Escutar música e comer. Música e dormir no bar. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e comer. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer, bebê. Escutar música e comer, bebê. Escutar música e comer, bebê. Fechou nisso? Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então, vamos lá. E agora, gemendo. No meio da frase. Como é que... Como é a... Viagem... Dos sonhos de vocês. Estados Unidos. Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali? Zé, por favor, Zé. São meus peitos, Zé. E agora, com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho, não, né? Infelizmente, não. Poxa. Porco. E avestruz. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa. Virgínia, deixa, por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá é uns galeão, assim. Sim, claro. Você fala que é peru. Por que você se apaixonou pelo Otaviano? Qual foi a primeira coisa que você olhou e falou? Caralho. Caralho. Cara... Otaviano tem muita luz, eu diria. Aquela luz poçante, potente. Ah... Paola há de mim entender. Paola? Paola, Oliveira. Essa coisa de luz. Ela já pegou Otaviano? Não, do homem ter essa luz. Ah, por causa de... De ser uma luz potente, poçante. Uma luz que não se apaga nunca. Sério? É. Mas sem uso de nenhum artifício? Não, uma Flavalia senão não é um artifício, mas... É, eu acho que é uma ouvida energia ólica, energia solar, tudo, tudo, tudo. É uma loucura. Você me desculpa ter imaginado um minutinho? Sim, sim. Pois não? Pois. Posso imaginar um pouco mais? Pode, pode. Posso tocar no ar? Posso fazer grandes movimentos? Posso brincar, me divertir? Não. É melhor não, é melhor não. Agora, Flávia, eu andei pesquisando e você nasceu em 74. É pra afirmar? Sim, sim, sim. Toda vez que eu parar você fala, sim, tá, tá. Sim. É. É que você falou um pouco antes da pergunta, mas vamos... Você nasceu em 74. Sim. Ok. Temos esse dado. E você nasceu em Arraio do Cabo, que só nasceu em 85. Sim. Quer dizer, o segredo da juventude é você nascer em uma cidade que não existe ainda? Sim. Entendeu? Porque se eu nasco num lugar e você só cria... Cara, olha só, eu assisti esse programa, hein, de Suzana, que vocês falaram da minha escultura lá. Era meu medo, era meu medo. Eu assisti. Caraca, Suzana, a gente ia até mostrar... Você ficou bolada comigo? Maravilhosas. Perdoa. Total. O que eu ia falar pra Suzana? Suzana falou que queria pegar o Rafa e que eu era horrorosa. Eu ia falar o quê? Ela falou isso. Falou. Ah, duvido. Não, ela falou mesmo. É. Vamos fazer o quê? Mãe. Quando ela nasce novieira e desse karma renascer como mãe dela no modo da vida, eu falo sim, Suzana. É. Sou feia. Eu vi, eu vi, eu vi esse programa. Mas como é que foi se você nasceu num lugar que não existia ainda? Então, a minha mãe é de arraial. Minha mãe é cidadã. Quem nasce em Arraia do Cabo é? Arraia. Não. Cabo? Quase. Cabo de arraia. Cabista. Tá. Cabista. Não, é cabista. É cabista. É cabista? É estranho, né? Cabalada. Não, cara, é cabista. Eu juro. A minha família inteira é de arraial. Minha mãe nasceu lá. E, na verdade, foi uma homenagem que fizeram pra mim virar o nome de uma orla e ter uma... Você virou o nome de uma orla? Uma orla. Muito chique. Muito chique. Muito chique. A galera caminha na Flávia Alessandra? Literalmente. Caralho. Eles passam assim e também quando fotografam, né? Também tocam muito em mim. Asfalto da Flávia Alessandra, sedimento, mexe nos buracos de Flávia Alessandra. Total! Relevos e buracos. Patinete da Flávia Alessandra. Entendeu? Eu recebo cada foto na minha escultura maravilhosa. Você não tá entendendo. É porque você tem uma escultura. Então! Quem fez a minha escultura foi uma artista maravilhosa que é a Cristina Mota, que foi a mesma que fez a da Brigitte. E não é um molde. Brigitte Bardot? Foi. Desculpa. Ah, que tem em Búzios. Ah, Brigitte Bardot tá com coisa em Búzios? Cara, você pisa na Brigitte também, sabia? Caralho! Você não sabia? Eu tenho uma escultura também, mas não se compara. Queria até dar uma olhada aqui. Maravilhosa! Eu costumava ter no jardim, você. De trepadeiras? Também! Vamos ver! Também! Agora, você é filha de professor... Não, pai militar com professora. Isso é a fórmula da disciplina ou da rebeldia? Primeiro, percebeu a maturidade nessa pergunta, né? Percebeu que eu amadurecia? Percebi. Percebi. E eu acho que foi uma mistura, porque eu fui convidada a me retirar do colégio onde eu estudava, né? Eu fui expulsa do colégio. Mas por quê? O que você fez? Eu fui pega pulando o muro, na segunda vez o coronel falou, olha, não dá mais. Quando você saiu, o coronel ficou sentido? Sacanagem, galera. Caralho! Você gostou, eu fui lá e depois eu voltei. Foi muito boa. Você já fez um casal de amigos terminar porque cometeu uma gafe? Falou, gente, eu adoro esse casal, ele trai e ela não percebe. Gente, eles são maravilhosos, sabe essa pessoa? Não, eu acho que isso eu nunca fiz, não. Mas, por exemplo, eu já convidei a Ingrid pra poder jantar comigo no dia do aniversário dela e aí, então, eu não fui. Só que eu mandei um casal de amigos irem e o casal de amigos começou a brigar. Ela não tinha a menor intimidade que um casal de amigos. Quer dizer, eu quase perdi a minha amiga, né? Você é do tipo de pessoa que quando é parada numa blitz com uma amiga, você fala pro policial, eu não tenho nada. Eu fico nervosa, eu posso fazer dessa. Olha, eu não fumo, eu não bebo. Eu não sou esse tipo de pessoa, não. A Ingrid, você sabe que uma vez eu tava bêbada. Ela tava bêbada, eu não tinha bebido. Ela tava dirigindo e ela falou, cara, assuma a direção. Eu assumi, eu não tinha bebido, mas eu não tinha carteira. Então, eu me fudi e ela ficou bêbada sem casa. Entendi. Você é do tipo que chama um amigo na sua casa e fala assim, a gente vai pegar um negócio aqui rapidinho e dorme. E a pessoa fica esperando, olô. Querida, senhora. Não, o que acontece é o seguinte, às vezes eu preciso dormir cinco minutos. Eu tenho uma coisa, eu falo assim, gente, eu não tô legal. Eu vou dormir cinco minutos, eu faço assim, ó. Passou cinco minutos e eu, e aí, como é que você tá? Eu já fiz isso com a Ingrid, de uma vez também. Sabe fazer muito isso? Chico Xavier. É. E psicografava. E psicografava. Você é do tipo que chama um amigo pra cometer um crime, por exemplo, do nada? Não, não, isso não, porque hoje em dia eu sou uma pessoa medicada, né? Então, eu não cometo mais crimes. Agora, Lolo, na peça cócegas, vocês fizeram muito sucesso. Vocês mudaram a maneira de levar o público ao teatro, porque a comédia realmente aproxima o público, mas sempre foi muito difícil levar as pessoas ao teatro. Frases longas, você pode tomar uma água e depois você volta. É verdade. Você acha que, hoje em dia, com a explosão na internet, vocês conseguiriam fazer sucesso de novo com aquela peça? Sem ter a Juliette no elenco? É, realmente, sem a Juliette no elenco, aquilo ia complicar mais pra gente, né? Mas eu acho que o cócegas, o que aconteceu, foi uma releitura do que era o besterol, né? Então, tanto é que quando a gente foi montar cócegas, as pessoas se ajoelhavam e pediam gente, pelo amor de Deus, não montem essa peça. Porque isso daí é Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Miguel Falabella, Guilherme Caramba, coisa que já passou, foi outra época. Pode tomar um café, né? Resposta longa, pode tomar um café. Não, eu paguei um boleto. É isso, sabe? Não, e como é que é ser dupla durante tanto tempo? Nós duas somos muito amigas da Ingrid. Muito. Talvez até eu, um pouco mais. Como é que é ser dupla durante tanto tempo? Não, é um casamento, né? Porque a gente, praticamente, é um casamento sem sexo, né? Vale dizer isso. Não é o que eu sei. É, mas aí fica entre nós, né? Não, é porque a gente passava mais tempo juntas do que com a família. Então, tinha época que a gente teve programa, que a gente fazia programa, que a gente fazia peça, que a gente fazia programa no rádio, que a gente apresentava evento. Era uma espécie de louco. Nós somos duas sobreviventes. E já pensaram em se separar? Olha, a gente já tentou, mas tem coisas que a gente não consegue na vida. Então, a gente já relaxou. A gente falou, Ingrid, te odeio livremente. A Léo também. Vai tomar no curso. Vai pra porra. E aí, a gente está junta pra sempre. E a Ingrid é maravilhosa. Ele é muito... Cara, a Ingrid só me liga quando ela tem coisa pra resolver. Então, ela fala, oi, Tatá, tudo bem? Filha, você vai depois lá? Amor, tira ali pra mim. Gente, a almofada... Oi, Tatá, só um minutinho. Gente, a almofada... E ela faz isso com você? Muito. Agora, eu também faço isso. Eu já cheguei ao cúmulo de ligar uma vez pra Bruno Maze. Eu falei assim, alô? Eu liguei pra ele. No que eu liguei, o telefone demorou a atender. Aí, aconteceu uma coisa que eu não ia mais poder falar. E ele atendeu. Ele falou, alô? Eu falei, Bruno, alô, não vou poder falar com você agora. Ele disse, mas você que ligou. Falei, não. Maravilhoso. Entendeu? Eu chego nesse nível. Como é que é o seu processo criativo pra você criar tantos personagens? Não sei, observando mesmo, vendo passar. Por exemplo, aqui tem vários personagens, vários personagens. O tempo inteiro a gente vai observando uma coisa ou outra. Vamos fazer vários personagens? Vamos. Esse é o quadro cheirinho de lololó. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer uma cena qualquer e podemos acessar essas perucas pra continuar essa cena. Um lugar pra essa cena acontecer. Metrô, Nova York e a noite. Caralho. As saxofonistas. Eu sou daquela que eu não dou tudo ou nada. Querida, querida. Você não vai ceder o seu lugar pra um idosa? Oi? Não vai ceder o seu lugar pra um idosa? Não. Tipo assim, tia, ó. Eu vi que ela realmente não cedeu o lugar. Cara, ó. A gente tem que falar com ela, ó. Filha, ceda o lugar pra idosa, filha. Por favor, Deus vai te recompensar. Bah, né? Eu acho que ela tem que ceder o lugar, né? Porque, tipo assim, eu acho que é importante ceder o lugar pra tu verdes, pra idosa te verdes. Mas eu não vou ceder o lugar pra ninguém, porra. Eu já nunca tenho lugar quando eu tenho que ceder, merda. Olha, gente, eu tô com lerno de disco. Eu tô com escolamento de retina. Eu tô com três varizes. Eu tô com... Uma roda estouradíssima que me atrapalha no Natal. Eu quero que essa mulher seja um lugar pra mim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Bah, então, olha só. Se tu não vai ceder estes o lugar pra essa senhora, eu vou ter que resolver isso de outra maneira. Aí, ó, eu não tô afim de cantoria no meu ouvido, não. Vai cantar na cabeça de outra, hein, porra. Olha, espera um minutinho. Eu tenho de verticulite, eu tenho hemorroida, eu tenho arma de disco. E eu tenho uma filha escrota. Tá, senhora, não tem que pegar o metrô. Senhora tem que pegar uma ambulância, porra. Ah, puta! Muito obrigada! Agora, você também se formou em direito e tirou a carteira da OAB. Inclusive, o italiano fala que você ficou muito tempo pagando, né, ainda, seu registro. Eu não sei qual o nome, não pesquisei, sinceramente. Eu tenho tempo pra isso. Tô com uma filha pra criar e um jovem também pra criar, que é meu marido. A carteirinha da OAB. Você continuou pagando. Você já queria ser advogada ou você fez só pra ter? Só pros seus pais? Não, eu fiz porque 17 anos. Eu já tinha 10 anos de estrada e de tentativa pra ser triste. 17 anos? Já tinha 10 anos depois que tinha 7 anos? Importante também ressaltar. Você tá entendendo? 17 menos 7, 10. Mais 2, 12. 12. Menos 15, menos. Nossa, que difícil. Menos 2. Mas eu não encerrei comunicação. Aí eu acabei me apaixonando pelo direito, encerrei o direito. E fiz a OAB e tal. Quando eu ia abrir o escritório, que seria ligado à direita autoral, né? Pra eu estar próxima do nosso meio, de alguma forma. Foi quando eu recebi o convite pro meu primeiro contrato longo com a Globo, como atriz. Eu falei, caramba, que ironia. Na hora que eu tava indo. E é o que eu mais amo. Então, eu viver da minha profissão. É o meu sonho. É o meu plano perfeito. E você consegue ainda se defender numa causa? Não. Mas poderia dizer que sim? Pra deixar a mão quadra e continuar a minha vida? Sim. Esse é o quadro Debatendo-se. Cada pessoa vai ter 15 segundos pra começar a sua defesa. Otaviano Costa. Que isso? E seus mil contatos. Contatinhos? Pois é. 15 segundos. Contata Werneck, valendo. Eu acho justo o Otaviano Costa ter contato que não seja na sua frente apenas pelo trocadilho. Ok, pausa, pausa. Ok, 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 ok. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. 15 segundos. Flávia Alessandra. Quero ver quando eu fizer a participação com o Rafa Vide e trocar contatinho. O que você vai achar disso aí agora? Pra você se posicionar. Porque eu conheço tua fama! Ótimo, ótimo. Obrigado. Tô gostando. Tô gostando. 5 segundos, Tata Werneck. Parou, 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 parou. Parou, ok, obrigado. 5 segundos. 5 segundos, Flávia Alessandra. Não tem argumento porque tem culpa, né, piranha? Ok, ok. Não teria vindo assim se eu soubesse. Usou um argumento forte, piranha. Vamos ao próximo assunto. Peraí, eu não posso revidar? Amazônia, minha viagem. Que que tem a ver Amazônia? Você me chamou de piranha? Piranha. Ok, direito de resposta. Puta! Obrigado, obrigado, obrigado. Ok, próximo assunto. Vale assinar o Globoplay. Começa com Tata Werneck. 50 segundos. Eu sou contra assinar o Globoplay, porque por dinheiro nenhum eu pagaria 14,90 pra eu ver eu mesma com aquelas merda daquela série que eu faço. Obrigado. 15 segundos. Eu acho que pra população que quer se entreter não tem nada melhor do que Globoplay ver você, Tata, no Lady Night. 5 segundos. Ué, eu não sou a piranha? Agora eu vou no 14,90? 5 segundos. Piranha quer piranha, quer ser vista e se vende por 14,90. Piranha também ama. Piranha também ama. Obrigado. Um segundo. Piranha ama. Obrigado. Merda. Um segundo. Ai, que lindo. Ex-BBB ganhando mais do que Fernanda Montenegro. 15 segundos. Flávia Alessandra. Puta que pariu! Isso é absurdo! Vamos fazer as pazes? Vamos fazer as pazes, senhora? Olha, piranha, eu acho que a gente deve fazer as pazes e se unir. Ok, obrigado. 15 segundos. É... O vagabondã. Você, cadê? Eu acho que a Fernanda Montenegro deveria se reinventar. A Eosca, a Central do Brasil. Mas faz uma dancinha, senhora. Faz um tiktok. Obrigado. Sabe dançar como deu pra ser... 5 segundos. Meu Deus, como é que você fala o nome da Fernanda Montenegro assim? Vão pra um público aberto feito esse. Obrigado. Fica o questionamento. 5 segundos. Cara, eu tava me controlando. Você merece um gancho! Ok, ok. Cara, é foda que ela é muito gata. É muito... Mas eu ser muito feia também... É difícil de lhe dar. É difícil de lhe dar. A gente vai resolver isso na dança! Que dança é essa, meu pai? Obrigada, esse foi o Debater, você! Lolo, você é uma pessoa muito talentosa e eu queria ver como seria você nas Olimpíadas agora, improvisando, se divertindo, levantando sua sunga até minha cabeça girando e batendo em mim e depois eu chamo um alguém, um delegado e entro com um B.O. porque Lomena autorizou no quadro Lolo Olimpíadas. Você tem que ficar rimando uma com a outra. Tá. Vocês estão num bar meio que conhecendo pessoas aí, curtindo. Olá! Posso te ajudar? Ah, pode. Vamos conversar? Como é seu nome, neném? Simone de Belém. Eu vim de Belém e depois eu tô aqui. E como é o seu? O meu é Jaci. Eu sou índia. Eu nasci também em Belém. E com você? É tudo... Alegria? Sim. Tô preocupada com a senhora, tia. Eu não sei. A senhora quer beber uma cerveja? Ah, chamando de tia? Veja. Eu acho que você tem idade pra ser minha mãe. Então vamos abrir um champanhe pra comemorar. Desculpa. Se você é minha mãe, eu nasci de parto normal? Você é uma pessoa muito especial. Sim. Eu não ia te dizer. Você quer mesmo saber? Se quiser dizer, voz me ser. Desculpa. É que eu sou de 1930. Ah, que seja então uma boa vinta. Você não é vinta. Você é o amor. É? É. Vai tomar no cu, senhor. Esse é o jogo de rima. Maravilhosa, Loloque. Do nada pôs uma canela pra jogo. É, botei. Do nada. É, porque geralmente as pessoas ficam falando assim, ah, comediante, a pessoa acha que a pessoa é comediante, a pessoa tem que ser caída. A maioria é. Sacanagem. Ah, posso até ser, entendeu? Mas, na hora do vá-vá-vum, eu faço uma graça boa, tá? Briga com o palhaço. Faz o palhaço armar aquele brincadeiro. Descabela aquele palhaço todo. Você não acha um pouco ruim essa coisa de que homens são engraçados e mulheres são malucas, sabe? Ah, isso dá muita irritação. É verdade. A mulher... Você sabe que um dia, sem brincadeira, eu tava... Isso é uma verdade. Fui numa consulta médica, eu conversando com o médico e tal. Daqui a pouco, ele começou a olhar através. Aí eu saquei, pô, tô chata, né? Pensei, ele virou e falou assim... Pode ser uma coisa, você é bonita. Mas não era... Ele não tava me encantando, não. Ele constatou. Aí eu, ah... Obrigada. Eu falei, você não. É. Você é bonita. Aí eu falei, obrigada. A sua graça vem tanto à frente que eu nunca reparei que você era uma mulher bonita. E tem uma coisa também que eu acho injusta na comédia, que, assim, parece que já são poucos lugares pra mulheres comediantes. É. Porque não há muito interesse. A gente tem que ficar se provando o tempo inteiro. E sempre estão esperando a nova. Então, é como se as pessoas quisessem... Cris, você já conseguiu. Descarta, vem a outra. A nova, Heloísa. A nova, não sei o quê. A nova... Sei. Isso eu acho muito injusto. Porque pros homens tem lugar sempre. É. O mundo é machista. Não. O mundo é machista e eu acho que essa coisa das mulheres, assim, da gente ficar se provando também como a comédia fosse um primo pobre. A comédia, ela faz você falar sobre qualquer assunto. Coisa que o drama, às vezes, pode pesar na mão, pode ficar chato. Entendeu? Quando você tem comédia, você fala aqui absurdos e passa tudo. Olha, é absurdos? Eu não tinha tido esse feedback ainda. Mas você fala de uma forma gostosa. A pessoa até quer que você fale, quer ouvir. Algumas pessoas ficam putas. Ficam. Eu tô porra me fodendo pra elas. Agora, eu fico puta quando me chamam de figura. Ela tá uma figura. Por que não tratar uma apresentadora? Uma diplomata? Porque eu não sou diplomata. Isso não é motivo, querida. Isso não é motivo. Tem certas coisas que a gente não dá. Por exemplo, eu, se eu fosse uma instrumentadora, eu ia me fuder. Eu ia fuder. A pessoa ia morrer, com certeza. Que a pessoa ia me pedir, oi, enfermeira Heloísa, bisturi. Pera aí, rapaz. Acho que eu não trouxe. Mas, de repente, é uma tesoura, certo? Entendeu? Eu sou distraída. Eu sei de uma história que você tava numa escada rolante, pensando, caraca, eu deixo a babá em casa. Eu penso muito. Porque tava aí... E eu acho que a outra pessoa de fora tá ouvindo. Então, tava eu, minha babá e a tontonzinha, que fez aniversário agora há 15 anos, ainda era bebê. Criança, né? Aí, a escada rolante subindo, nós três, quem via de fora, mudas. Aí, eu comecei a pensar. Eu disse, pô, se a Irene quiser, ela fica aqui comigo, na ginástica, enquanto eu faço, fazer um transporte rápido. Mas, também, se ela quiser, também ela desce, fica aqui brincando naqueles brinquedos. Antônia adora. Mas, também, vai ser uma coisa tão rápida. Ela pode ficar aqui comigo, dois minutos, acaba o transporte, e a gente vai embora. Quando eu pensei isso, a gente chegou juntas. Aí, eu olhei pra Irene e falei assim, você que sabe. Sem ter falado nada. Agora, Claudiles, você é uma diva, uma das maiores atrizes que já tivemos, que Suzana Vieira não nos ouça, mas ela sempre tá aqui por perto ouvindo, vou ter que sair do país. Agora, eu queria saber sobre essas coisas que todos os atores passam no quadro Eres Foderes. Já ganhou prêmio nacional? Acho que já. Prêmio internacional? Já, já. É mesmo? Já, ganhei festival de Miami, mas é festival brasileiro, mas é em Miami. Querida, viajou, comeu um nut, estava maravilhoso. Oscar ou palma de ouro? Palma de ouro. Você nem quer palma de ouro. Já negou um papel alegando que era muito parecido, mas, na verdade, era preguiça? Você fala, ai, não sei, não sei o que, e na verdade é... Claro, claro. Geralmente é verdade. Realmente, os papéis são muito parecidos com o que você já fez, ou não são tão interessantes pra você dizer não, ou então por esses motivos que eu te falei. Mas já, já dei desculpa. Já entregou uma puta cena dramática enquanto pensava, caraca, será que eu deixei o fogo ligado, o frango tá pra fora pensando em outra coisa? Já, e é aí que a emoção vai embora. Esse tipo de coisa é branco, a emoção que vai embora. Você tá a hora, porque demora, né? As pessoas dizem, a luz, não sei o que, e você ali, atrás do cenário. Você fica tanto tempo assim que, às vezes, já atravessa um pensamento, uma outra coisa que você esqueceu, que você tinha que falar, ter deixado em casa, ter falado. Errou. Eu já vi Bruna chorando, se concentrando, e um cara entrando, tava um maior silêncio, um barulhinho mínimo. E ela se concentrando, ele falou, gente, o silêncio pra respeitar a atriz. Ela tá tentando se concentrar. Ela falou, ô caralho, eu tava, você me desconcentrou. Sabe assim, o cara que tenta ajudar. Já contracionou com alguém que você não tem afinidade? Já. Tá, tá. Tá de mega hair, tá na Record, tá ótimo. Você toparia fazer uma novela chamada Cheia de Marcos, composta só pra atores chamados Marcos? Sim. Toparia uma série com o Gil do Vigor, chamada Avenida Brasil? Bom, bom, a casa vai querer. Aceitaria um convite pra um remake na TV Canção, chamada Que Freio Sou Eu? Não. E uma animação sobre lactobacilos vivos, trocados na embalagem, chamado Senhora do Intestino. Cara, vocês são muito infantis, desculpa. E uma obra, um remake de Valsy, chamado Chocolate com Cimento. Onde todos os atores... Agora, você foi um protagonista muito jovem, como você mesma disse, emendando um trabalho no outro, desse seu início onipresente. Você lembra quais trabalhos, eu sei que todos são importantes, mas quais trabalhos você conseguiu destacar como esse me fez acreditar que eu tava seguindo o caminho certo? Porque, cara, Barriga de Aluguel foi um sucesso, A Barriga de Aluguel realmente foi uma novela muito marcante. Eu já tinha feito O Que Ressoeu e tal, mas foi a primeira protagonista, aquela coisa de você, de fato, ter aquela responsabilidade. Foi um sucesso, realmente foi um marco. E, em seguida, fiz Anos Rebeldes. E que também foi um sucesso por outro ângulo, assim, né? Era outro público. Foi um período muito incrível, profissionalmente falando. E, ao mesmo tempo, que eu precisei ter uma base mesmo, assim... Você era insegura nessa época? Eu acho que todo mundo é inseguro, Tata. Até hoje, você acha? Ah, sim. Mas é inseguro de uma maneira diferente, né? Você já tem alguma segurança, assim, você já tem algum conhecimento de você mesma, assim, de como lidar com algumas situações. Rafa já falou pra mim, não, tá bom. Falei, ah, tu fez uma alhação, vai falar o quê, cara? Por exemplo, antes de vir pra cá, eu tava super afim de vir aqui, me divertir e tal, mas aqui é uma loucura, assim, você pode se ferrar. Não, jamais. Você pode ser maravilhosa, você pode... Mas o risco é o que é o mais interessante. Eu falei, cara, eu quero muito entrevistar a Cacau, mas não vai topar. E topou. Falei, fudeu! Eu não tenho que fazer ideia do que eu vou fazer. Mas você não faz ideia de como eu tô feliz aqui. Aqui, acho, acho. Esse programa é maravilhoso. E a gente tinha medo porque você é uma pessoa que do nada lê um livro. Você tem livro de cabeceiras, não tem? Tá sempre lendo uma coisa com um chazinho? Para! Para! Não! Oi, dona, louca! Para com isso! Vou agamar em você, garota! Para com isso! Tá me sacaneando, adoro que me sacaneem. Em 25 palavras, como escolheu o nome de seus pets? Cantor de rock. Cantor de rock? Olha, eu tive um chamado Zig. Mas não era por causa do Zig. Zig Stardust, não o Zig Marley. Mas eu tive Dylan, Bob Dylan. Roco, por causa do Roco e seus irmãos. Mas o Zig foi uma perda, assim. Congelei o cachorro, né? Quando ele morreu. Como? Congelei o cachorro. Tá no teu freezer, não? Se eu abrir, vou pegar uma água. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde. Não, eu fazia belíssima. E o Zé estava em Lisboa. E aí, ele morreu em dois dias. Ele pegou uma coisa do carrapato, aquela doença do carrapato, morreu. E aí, a gente... Aí, eu fiquei desnorteada, assim. Só tinha Maria. Fiquei desnorteada, muito apegada ao cachorro. Era um labrador lindo e tal. E aí, eu falei assim... Mas onde é que enterra? Ah, não. Eu quero cremar. Não, só em Correias. Então, eu tinha que gravar naquele dia. Então, eu falei... Bom, então, eu vou enterrar. Fui para o lugar. Depois da gravação, o carro passou com o cachorro. O carro funelário passou pela gravação. Fui enterrar lá em Guaratiba. Quando eu cheguei, era um lugar horrível. Eu falei... Eu não vou enterrar o cachorro aqui. Eu não vou... Zig! Não vou enterrar você aqui. Bota no meu carro. Mas ele estava ficando doido. Eu falei... Bota no meu carro. Botaram no meu carro, na caçamba do carro. Liguei para a veterinária chorando. E falei... O que é que eu faço agora? Esse lugar que você falou é horrível. Aí, ela falou... Congela. Quanto tempo o Zig estava congelado? Era quarta-feira. Aí, eu congelei o cachorro até segunda. Até antes de onde? O quê? Até antes de vir para cá... Não. E aí, ele foi... O crematório... Esse ML de cachorros levou direto para o crematório de Correias. Que só ia abrir, acho que na segunda. Foi por isso que ele foi congelado. E aí, eu comprei uma árvore. Ele foi cremado e tal. Botei as cinzas dele. É super simples morrer cachorro na sua família. Você congela, você não sei o quê. Eu conto isso achando graça. Porque, realmente, é uma coisa a Moldova, né? Mas foi total. É! Com certeza que a Moldova... Eu conto isso com distanciamento. Mas que foi horrível. Foi. Foi muito sofrido. Estou pensando que na Moldova, achei que você fosse falar uma citação. Não tem como complementar. Porque a Moldova não tem o contato. Estou comigo na PUC e depois foi embora. Agora, com uma mímica. Qual o seu prato preferido? Ratos. Pequenos ratinhos. Salpica. Salpicar um pouquinho de galinha. Galinha molho de salpicado. Corta a galinha. Salpica ela todinha. E faz um grande caldeirão. Não... Não vou fazer isso. Com você eu não faria. Pô, mas você faz isso pra mim. Não vou fazer. Redondinho. Sim. Corta o... Ela fica na panela. Ela fica... Você põe a galinha viva na panela. É... Novela Mutante. Batata frita, cara. Batata frita? Eu estou fazendo a batata frita. Eu sou a batata frita. Eu vou fazer o frango. Tá onde você pegou? Você fez isso? Picadinho de frango com batata frita. Ah... Tão simples. E o feijão. O feijão. O panelão do feijão. Ah... Cacau juro, por Deus. Tô precisando melhorar na química. Cacau simples. Panelão de feijão, batata frita, coentro e molho rosê. Agora, respondendo com outra pergunta. Qual elogio você mais gosta de receber? Por quê? Você gosta de ser elogiada? Ué... Não sou uma leonina típica? Jura que você é leonina? Ah... Não dá pra ver pela minha juba, saindo pelas pernas? Você acha que eu não quero reparar, Lu? Ué... Gente, eu não posso do nada. Queria falar um pouquinho de mim. Você é mais egocêntrica? Mas... Ah... Então você admite que você é egocêntrica? Por que você sabe lendo assim com essa cara de vilã do nadas? Porque você tem uma cara de vilã! Não sabia? Fazendo uma crítica à minha desarmonização facial. O quê? Você fez? Harmonização facial? E você não lê os jornais dos tabloides? Ah, você lê tabloides? Você... Você agora tá dizendo que você lê tabloides? Você sabia que eu não sei nem o que significa tabloides? Ah... Não entendi o que você falou. Admitindo que a minha dicção é uma merda? Isso! Maravilhosa! Maravilhosa! Dorado! O que é o Flamengo? Puxa! Dis74! Ah... Me costuma só ouvir uma guia, gente? Toss da turma! Sim. 原 만f1. Eu não te conto, papai. É! É! Agora, uma trilha dramática. Como é que você es... Como é que você escolheu o nome dos seus filhos? Eu não poderia te contar. Você não gostaria de falar sobre isso aqui? Não. Muito difícil. Eu tô tentando chorar, não tô te acompanhando. Eu te peço perdão. Agora, eu queria ver como seria você contracionando com atores que eu não sei se você contracionou. Dando uma resposta rápida pra eles no quadro. Ali, atores! Senhora Inês, os convidados já estão todos pelados te aguardando. Que delícia. Vem cá, é da pizzaria que sempre fala os sabores das pizzas rindo? Quais sabores vocês têm? Calabresa! O que que você fez com a mala de dinheiro cheia? Responde! A mala cheia é você. Agora já é tarde. A sua filha foi embora com aquele surfista de merda. Ah, não! E você fez uma vilã atemporal, maravilhosa, que fez muito sucesso. Eu não fiz nenhuma porque nunca fui chamada. Mas eu gostaria de fazer com você o quadro Roleta de Vilães. VILã Mexicana. Olá. Não usei fazer isto. É muito excelente, rude, inconveniente, preciosa. Muito gostosa. Continue, eu saco minha arma. Porque se Deus quiser, desculpa-lo. Por suposto que é porque tem-me assim. Porque seria muito ruim, não tem nenhuma aqui. Você possa aquecer? Tata, vilã paulista. Então, não toque no nome de Paula, tá? Senão eu mesma vou montar um cavalo que montará em cima de outro cavalo e cada um vai estar tocando em cima de um cavalo um outro violão. VILã a cavalo. E eu entrarei com um cavalo, dois cavalos, três cavalos, que formaria um tricavalo, que estenderia um ciático em imensos pacatos. Eu não me chamo Joana Hipólito. VILã dublada. Você está me ameaçando. Não ouse me ameaçar, eu conto pra todo mundo que você nunca teve realmente um segredo que eu não pudesse contar. Nunca teria mesmo. VILã gargalhando. Eu só não chamo a polícia, porque eu estou errada e seria presa, mas mesmo assim seria capaz de puxar pelo cabelo e te fazer um puta rapão. VILã gaúcha. Tu não me obrigue a ir pra Porto bater a frigideira na tua cara, bah. VILã infantil. Você venceu. Eu vou desaparecer, mas não se surpreenda, se eu reaparecer sorrateiramente no seu quarto, assim como o Thiago Leifert, que do nada estava no Domingão. Roleta de VILã. Você já caiu? Já foi daquelas cenas de porrada? Já, celebridade, apanhei da Malu. Tem alguma técnica, você? Você tem que mirar na cara uma distância do seu braço, aí você tem que combinar que na hora que você passar, a pessoa tem que virar, você nem encosta na cara. Aí você faz assim e bate aqui a palma e a pessoa faz a reação. Aí depois ela só tem que caprichar no caramba. Vem seu quadro, fala aqui na minha cara. Gostou de me ver? Ô, cacaralho. Você nunca mais se meta comigo. Ou você faz o quê? Um tapa em sua cara ruanita! Ah, meu pivô! Dá um tapa em minha cara? Sim. Será que você não sabe em qualquer momento eu posso me vingar de você? Ah! Ah, ah, ah! Tinha acabado de almoçar! Permita! Dá mais! Mais! Então eu vou envegar por tudo que foi a se contar, né, Augusto! Ah! 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 Verde! E tamatio kananotanom Tolinha! Tolinha, meu amor? Tolinha! Você achou mesmo que eu fosse ficar só no tapa na cara? Ou já tomou um soco na testa? Ah! 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 Ah não. Incontentes. Ah não! Poder da cobra! Mostre seu poder! Poder da língua! Ah! 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 Poder do... Seio voador! Ah! 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 Devolução de cuspe! Ah! 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 Croc não, querida! Porrada de croc, eu não admito! Defenda-se como uma atriz! Esse poder do... Sutiã de bojo! Pah! Isso é tudo é falsa? Eu... Além do Sutiã de bojo! A minha personalidade! Tem dentadura? Aplique? Eu tenho um pouco de aplique! Golpe mega-herto! Pum, 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 pum! Droga, não atingiu! Então, agora, eu vou por um golpe incrível! Golpe do... Esgarça-dente! Ah! Ah! Maravilhosa! Música 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 Música